Paz de Deus com todos, graças e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite a você meu amigo. Agradeço por estar aqui no meu canal. Eu sou Genésio, conhecido por Gênesis. Este é o meu canal Gênesis Youtuber. Bom, eu queria mandar aqui uma mensagem para a congregação cristã no Brasil e para as outras igrejas que estão fazendo culto online. Eu estou notando aí uma total ausência das mulheres. Entendeu? Não tem participação de mulher no culto online, a não ser que vocês estão cantando lá no banco e você ouve a voz. Eu acredito que as mulheres teriam que ter oportunidade aí. Já falo que as igrejas são machistas. Já falo que a mulher não tem oportunidade na congregação. A mulher nem toca na orquestra. A mulher só toca no órgão. Entendeu? A mulher não tem direito de pregar no público. Então a mulher não aparece. Agora no culto online só aparece homem aí, irmão. Não é só na congregação, não. Congregação, as dissidências, sabe? Outras igrejas. A não ser na igreja que a pastora atende lá o culto. Mas a maioria das igrejas aí, congregação e outras igrejas, dissidências na congregação, tipo casa de oração e outras igrejas, eu não vi. Se vocês viram aí, se eu estou falando abobrinha, vocês me perdoem. Mas eu não estou vendo. Principalmente congregação e Ministério Jandira e outras cultos que eu ouvi online de outras igrejas, por que vocês não põem? Põe lá a sua mulher para contar um testemunho. Irmão que faz culto online, pela internet, coloca a sua esposa para contar um testemunho, para fazer uma oração. Filma ela lá. Filma ela. Para aparecer no culto. Por que as mulheres não estão tendo oportunidade? Não entendo isso. Não entendo. É só homem. Só homem. Congregação é só ancião que aparece lá. Aparece ancião e quando aparece um outro para falar alguma coisa, é outro homem. Não aparece irmão lá para nada. Entendeu? Olha, põe uma irmã para contar um testemunho aí do lado, ancião. Coloca uma irmã para cantar um hino. Na hora que vocês estão cantando um hino, põe uma irmã lá para fazer a segunda voz. Sabe? Dá um jeito de mostrar uma irmã tocando no órgão lá. Não sei. Coloca em vez de uma câmera só. A congregação está cheia de TI aí, que vocês são programadores de computador. Vocês são técnicos, pessoas que conhecem. Pessoas boas aí na internet. Entendeu? Põe um jogo de câmera aí, ô irmão. Ô TI. Coloca um jogo de câmera aí. Entendeu? Na hora do hino não precisa ficar mostrando só o ancião lá na frente. Mostra a irmã tocando no órgão. Mostra as irmãs cantando. Eu não entendo por quê. Por quê? Tem que ficar lá em cima do ancião lá. Pensa nisso aí. Muda isso aí. Sabe? Mostra a igreja na hora que está cantando. Os hino. Mostra as irmãs cantando. Os irmãos. Mostra quem está lá no culto online. Isso não é proibido. Está todo mundo de máscara? Está todo mundo lá um metro cada um, dois metros? Qual o problema? Mostra lá a irmã da igreja. Vocês não estão fazendo nada contra a lei. É permitido isso. Se você estiver dentro da lei, mostra lá. Bota uma irmã para contar o testemunho lá na frente, meus irmãos. As irmãs estão sendo desprezadas aí no culto. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Já chamam os crentes de machista. Imagina agora. Não tem uma irmã que aparece aí num culto online. Vamos mudar isso? Vamos mudar isso. Não é porque o Geneste está falando, não. Eu não quero ser... Eu não quero ser... Ah, tem os louros aí porque eu falei. Não é porque... É porque eu estou enxergando isso aí. A gente que está de fora, irmão, enxerga muita coisa. Vocês têm que aceitar conselho. Escutem as pessoas que estão de fora. E muitas vezes eles têm razão. Não é possível que dez pessoas falem a mesma coisa. As dez pessoas estão erradas. Então, bota aí. Conselho de ancião. Bota aí. Ministério Jandia. Ministério Jandia já mandou o recado para o Rodrigo aí, né? Vamos ver se ele escuta. Agora, os outros irmãos. Caso de oração. As outras dissidências. Entendeu? Tem irmão... Tem culto online de alguma igreja, dissidência, que eu ouvi sim. O irmão fazê-lo junto com a esposa dele. E a irmã fazê-lo junto com ele. As igrejas evangélicas, irmãos. Fora da congregação, que não tem a linha da congregação. Eles colocam as mulheres lá. Tá? Eles colocam sim. Irmã junto para pregar. Para cantar hinos junto lá. Aparece os dois. Mas os cultos online da congregação. E da maioria das dissidências. Não. É só você lá na frente. O ancião lá. A câmara fica lá o culto inteiro. Pelo amor de Deus, né? Passei a câmara pela igreja. Dá para na hora que for cantar um hino. Botar uma irmã lá. Mostrar uma irmã cantando um hino. Dá para botar uma irmã para contar o testemunho, irmão? Dá. Dá para botar uma irmã para fazer uma oração. Uma irmã para fazer uma oração. Porque é só do ministério aí. E só o ancião. Tem outros cooperadores aí. Tem irmãs examinadoras. Tem irmãs organistas. Ok. Genésio é chato, né? Nossa. Como genésio é chato? Genésio só reclama. Só reclama. Não. Eu não reclamo, não. Só reclamo. Quando tem coisa boa, eu falo aí. Como falei aí do culto do Ministério Jandira. Aí do Rodrigo. Achei lindo, maravilhoso. Vocês deviam assistir. Assiste lá que vocês vão sentir o mesmo que eu senti. Presta atenção nos hinos. Presta atenção na aura, irmãos, do culto. Aura no sentido assim. Existe um clima. Existe um clima, irmãos. Existe um clima. Quando o Espírito Santo desce em um lugar, ele aparece. Quando o Espírito Santo está dentro de uma casa, ele enche. E aí existe um clima que nem é possível que você ouvindo aquilo, ele não te toque, ele não te emociona. Você não sinta a presença de Deus. Sabe? E eu sinto a presença de Deus, mas nem em todo lugar, não. Nem em todo culto, não. Sabe? Nem em todo culto, não. Nesses aí da internet, irmão, está difícil, hein? Está difícil. Porque sai cada coisa aí que está difícil. Ok? Fiquem na paz. Gênesis Youtuber. Aqui mais uma vez com você. Agradeço que você me deixou entrar aí. Que você ficou me escutando todo esse tempo. Sei que sou chato algumas vezes. Sabe? Eu erro às vezes aqui no vídeo, irmão. Mas não edito. Eu erro, mas não edito. Porque assim, nos meus vídeos, não tem intenção de ser bonitinho, de sair bolinha, soltar bomba. Entendeu? Aqui eu mostro a minha cara como eu sou. Sabe? Os defeitos da minha cara. Defeitos da minha fala. Eu edito aqui. Pouca coisa. Sabe? Mas a maioria das vezes eu peço desculpa dos erros e continuo aqui. Porque é o seguinte. O que vale aqui é a minha mensagem. Atingi você aí. Atingi você aí com esse vídeo. Meus vídeos têm servido para mudar alguma coisa? É esse o meu intuito. Meus vídeos servirem para mudar alguma coisa no mundo cristão. Mudar alguma coisa em você aí, meu querido, que está aí fora agora, jogado aí no mundo. Que você foi condenado à morte pela igreja. Pela congregação ou por outra igreja. Que te jogaram para fora. Que falaram que Deus não te ama mais. Que Deus não te quer. Que falaram que não adianta mais você seguir a Deus. Não adianta mais que Jesus não te ama mais. Então essa pessoa que te falou é mentiroso. Sabe? Não foi Deus que te falou, nem o Espírito Santo. Foi o diabo que tomou essa pessoa para te falar. Se ele te falou isso, não acredite que a palavra de Deus, ela te garante. Jesus é o advogado para te perdoar. Junta ao Pai. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Se você se arrepender, possa ter cometido o pior pecado. O sangue, né? Pode ser sujo como um carnezinho o seu pecado. O Senhor diz, te perdoe e te abraço. Derreta o seu coração aí agora. E sinta-se perdoado. E volte para uma igreja. Venha servir a Deus. Ou na congregação ou na outra igreja. Que te aceitarem. Que te tratarem como cidadão dos céus. Que te derem a sua cidadania espiritual. Que te derem a sua liberdade de culto. Liberdade de chamar hino. De orar, de testemunhar. Liberdade de louvar a Deus. Sem os abrilhões da opressão. Até a próxima. Estarei aqui de novo com você. A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia. Se o Senhor me der respiração de vida e permitir que eu venha aqui novamente. Estarei aqui, meu querido. Dando uma nova mensagem para você. Agradeço a atenção. Deus seja louvado. Paz e graça. Paz de Deus com todos. E a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações. Amém.